Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão em conexão com sua personalidade e o caráter do seu ministério profético. Por vezes, ele ficou muito angustiado diante do contexto em que estava vivendo. Ele percebia que o povo não ouvia a mensagem que ele comunicava da parte de Deus, e ele sabia que o juízo divino seria inevitável. E neste vídeo, você vai entender realmente por que Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, conhecendo um pouco mais da vida desse homem de Deus. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite para se inscrever agora e também para ativar todas as notificações clicando no sino, porque assim você não perderá nenhum estudo bíblico aqui do canal. Jeremias certamente esteve entre os profetas mais solitários e rejeitados da história de Israel. Primeiro, o profeta recebeu a ordem do Senhor para nunca se casar, de modo que sua vida pessoal fosse uma prova viva do juízo que desolaria Judá com cativeiro na Babilônia. Dessa forma, o profeta chorão não contou com o conforto de uma família, o que provavelmente intensificou seus sentimentos de angústia. Além disso, a mensagem que o profeta Jeremias anunciava não agradava ao povo. Enquanto proclamava a mensagem de Deus, os habitantes de Judá odiavam Jeremias. Por causa disso, ele teve de lidar com muitas ameaças e humilhações. E como todas as suas dificuldades refletiam a rejeição do povo a Deus, Jeremias se angustiava e se lamentava muito, de modo que o apelido profeta chorão tornou-se muito apropriado para identificá-lo. Inclusive, algumas passagens do próprio livro de Jeremias muitas vezes são usadas para descrevê-lo como profeta chorão. Num dos versículos mais lembrados nesse sentido, Jeremias declarou Prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Mas qual era o motivo do choro de Jeremias? Como fica claro no texto bíblico, o principal motivo do lamento de Jeremias era mesmo a impenitência do seu povo. Jeremias era uma pessoa completamente preocupada com a glória de Deus, e o fato de o povo não ouvir a conclamação do Senhor para o arrependimento fazia com que a sua alma chorasse. Veja o que o profeta registrou no capítulo 13 do seu livro, entre os versículos 15 e 17. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos. Por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Nesse ponto, muito do choro de Jeremias também tinha a ver com o fato de que ele se identificava com o sentimento do Senhor ao ser rejeitado pelo povo da aliança. Jeremias sabia que Deus amava o seu povo, mas por causa do pecado, o derramamento do juízo divino era inevitável. O profeta chorão sabia que, como pai, Deus haveria de disciplinar os seus filhos rebeldes. Outro fato que contribuiu para que Jeremias ficasse conhecido como o profeta chorão é sua suposta associação com o livro de Lamentações no Antigo Testamento. Embora não se saiba quem escreveu o livro de Lamentações, a tradição judaica desde muito cedo relaciona esse livro justamente ao profeta Jeremias. E de fato, em algumas partes do livro, o seu autor se apresenta como alguém que chorava muitas lágrimas por causa da situação do seu povo. Por exemplo, em Lamentações capítulo 1 e versículo 16, o escritor bíblico escreveu O julgo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. O Senhor atropelou todos os meus poderosos no meio de mim. Convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu ando chorando. Os meus olhos, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Mas quando olhamos para Jeremias como o profeta chorão, fica impossível não notar sua perseverança. Sem dúvida, Jeremias sofreu muito. Em certos momentos do seu ministério, Jeremias chegou até a ter dificuldade de entender suas aflições e o propósito de Deus enquanto desempenhava sua função profética. Mas mesmo assim, o profeta chorão se dedicou a interceder por seu povo perseverantemente. Para se ter uma ideia, houve momentos em que o próprio Deus proibiu Jeremias de continuar orando pelo povo. Veja o que o Senhor disse a Jeremias no capítulo 7 e versículo 16 do seu livro. Mas a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Mas em tudo isso, o profeta chorão aprendeu a respeito da soberania de Deus. Ele desempenhou seu chamado apesar das circunstâncias adversas. As pessoas de seu tempo não lhe deram ouvidos, mas a sua profecia atravessou os séculos e se tornou uma das mais citadas no Novo Testamento. Inclusive, em certo sentido, o ministério de Jeremias se assemelhou ao ministério terreno do Filho de Deus, pois o Senhor Jesus chegou a ser comparado a Jeremias pelo povo, conforme nós lemos em Mateus capítulo 16 e versículo 14. Além do mais, tal como Jeremias, o Senhor Jesus Cristo também chorou pela Jerusalém impenitente e anunciou a sua destruição. Então, certamente, o profeta chorão serve de exemplo a todos aqueles que são desafiados no cumprimento de sua vocação. Assim como Jeremias, muitos cristãos se sentem solitários mesmo enquanto estão pregando a palavra de Deus. Outros, por sua vez, não enxergam resultados positivos em seu ministério frente à dureza do coração dos homens. Mas como Jeremias, os crentes são incentivados a encontrar satisfação no Senhor, confiando que Ele está no controle de tudo. Como Jeremias, os redimidos são levados a entender que sua maior preocupação deve ser a glória de Deus e que sua exultação é Cristo. E se você gostou de saber por que Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão da Bíblia, deixe o seu comentário dizendo se Jeremias é um exemplo para a sua vida. E se você também deseja se aprofundar ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E se você também deseja se aprofundar ainda mais no conhecimento, que você também deseja se aprofundar ainda mais no conhecimento,